O Córner Azul, um desafiante, representando a Academia Libertas Esportes de Combate. Senhoras e senhores, Michel Shaolin. 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 o campeão da categoria Alex Nazar da Silva. 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 Tá aí, luta valendo o cinturão. Alex Nazar é o campeão. Com os detalhes nas luvas em vermelho. O desafiante é Michel Shaolin. Com os detalhes nas luvas em azul. E ele também tem uma tornozeleira ali, ó. Uma tornozeleira preta. Então já deu pra você identificar. Vambora, valendo o cinturão da categoria. Peso leve, até 70 quilos. Já vai o campeão tentando impor aí o seu ritmo. E pra você que está acompanhando em casa, já saiba que se porventura o atleta do córner azul, Michel Shaolin, vencer esse combate, ele não leva o cinturão pra casa por causa de 100 gramas. Sabia, Celso? É isso mesmo, viu, Sandrinho? Fala de 100 gramas, não leva o cinturão. É a regra do jogo. É regra, é regra, né? É isso aí. Regra, é regra. Sem tolerância, tem que ser o peso cravado, batido na risca. Tá mesmo, Sandrinho. Alex consegue ali, um bom chute ali nas costelas ali do Shaolin. Tenta de novo aproximar agora com pisão frontal. Parece que ganhou agora. Um pouco mais de confiança, o campeão. Outra ajoelhada. Tenta um jogo mais agarrado agora o Shaolin. Shaolin que é faixa preta de jiu-jitsu. E o Alex também. Os dois de novo no centro do octógono. Lembrando que essa luta vale o cinturão. Cinco rounds de cinco minutos é a previsão. Tenta um chute frontal, recebeu um chute de encontro ali do campeão. Mão esquerda, mão direita. Cintura ele ali, o Shaolin. Campeão põe pra baixo. Campeão tá montado. O campeão pode agora acabar com o combate no primeiro round. Só que, olha o faixa preta aí, ó. Olha o faixa preta aí, ó. Pegou o tornozelo. E não quer largar o tornozelo dele, não. Segurou o tornozelo ali do Alex, o Shaolin. Não quer largar por nada nesse mundo. Ali arriscado, hein. Um movimento brusco. Aquele pé pode ficar ali, Celso. Exatamente, viu, Sandino. Ali são dois especialistas no jiu-jitsu. Então o Shaolin ali, ó. Não tô tra... Travou ali, geral. O Shaolin não consegue dar vazão nenhuma pro Alex. O Alex tá numa situação complicada ali, ó. Quanto mais o Alex mexe, tira aquele pé dali, mais chance ele vai dando pra que o Shaolin consiga encaixar ali o tornozelo dele embaixo do sovaco. Exatamente. Olha lá, ó. Exatamente. É isso que ele quer. É, exatamente. Tirou o guarda ali. Ficou. Quer caminhar pra dentro agora. Quer entrar dentro da guarda dele, o campeão. Deixa o pé mais uma vez exposto. O Shaolin já foi naquele pé de novo. E agora... Girou. Girou. Ai, 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 ai. Rapaz do céu. Pegou o pé ali do campeão, hein. Se girar, o pé dele vai embora. Tirou o pé dali, senhoras e senhores. Sensacional. Eu duvido que o Alex fica com aquele pé moscando ali agora de novo. Duvido. O Shaolin vai pegar de novo o pé dele ali, ó. Dá uma bicuda na coxa agora o Alex. Tenta outro chute. Bicuda do campeão. Bicuda do campeão. O Shaolin quer levantar. Ou ele vai... Chute baixo. O campeão vai batendo. O campeão vai chutando. O campeão vai pontuando. O campeão vai garantindo. É só assim. Tá nesse primeiro round. Teremos mais quatro rounds ainda de cinco minutos. O campeão vai entrar, vai entrar, Alex. Vai entrar, entrou. Olha aí. Rapaz do céu. O Shaolin parece que já traçou um caminho para a vitória. Chama-se finalização. O que você viu, Sander? Ele descobriu ali. É o caminho, viu? Então, vamos ver aqui o que que... O que que... A estratégia para o segundo round. Alex Nazar. Posso dizer aqui que dá pra... A estratégia para o segundo round. Mais cinco minutos de MMA pra você. Segundo round. Vambora. Alex Nazar, o campeão. Versus Michel Shaolin. Puta merda. Que chute alto, senhoras e senhores. Que se pega. Hum, veio um cruzado agora do campeão, hein? O esquerdo do campeão entrou. Vem com ali um double leg, tenta botar pra baixo e consegue botar pra baixo ali o Shaolin. Tentando pontuar agora, batendo na região da linha de cintura ali do campeão. Campeão tá por baixo agora. Fecha a guarda lá em cima. Shaolin bate forte na costela. Responde o campeão. Tenta dar uma retada agora ao Shaolin. Boa sequência ali na região da linha de cintura. Vem aplicando bons golpes. Golpes fortes que vão incomodando ali o campeão. Trava o braço dele ali, o Alex. Por baixo. Tenta continuar golpeando ali o Shaolin. O braço esquerdo dele tá dominado. Direito não, mas ele vem batendo com o direito então. Bate na linha de cintura, bate na costela, bate forte, bate doído. Consegue aplicar outros golpes ali na costela. Vem pontuando nesse round agora o Shaolin. Boa cotovelada agora do Alex. Faz postura agora o Shaolin. Shaolin vem pro ground aí. Pau! Minha nossa. Ficou o pé ali agora do Alex. Tem que tirar o pé dali agora o Alex. Empurra. Faz força. Tenta sair dali. E o Shaolin vai atrás daquele tornozelo. Vai atrás daquele pé. Quer finalizar. Vai girando que nem um jacaré agora. Quer levar o pé do campeão. Adorno vai lá em cima no joelho assim, viu, Celso? Não, Líder. Não sei não, viu? Shaolin gostou dos pés aí do Alex Nazar. Nazar. De novo ele vai no pé. O Zappo passando situações ali. Bate. É um... Essa síntese não vai sair à toa, não. Pesado. São dois carcentrosos também. E agora é o campeão que vai pontuando. O Zappo passando. Kawahara interrompe a luta. Coloca ali o Michel Shaolin em pé. Ele entra com cruzado de esquerda no campeão. Campeão movimenta. Tenta chutar ali a região da linha de cintura do Shaolin. Mas é o Shaolin que chuta. Cinturou. Tenta botar pra baixo agora o Shaolin. Consegue uma montada agora o campeão. Tá no momento importante da luta. Momento importante pro campeão. Cotovelada nele. Chuva de cotovelos. Segura a cabeça ali do Shaolin. Shaolin vai virar de costa. Ameaçou já pegar o pescoço dele ali. Vai conseguir sair. Vai acabar o combate. Vai acabar o segundo round. Então vamos alucinadamente. Vamos alucinadamente para o terceiro round desse combate. Valendo o cinturão da categoria dos pesos leves. Até setenta quilos. Cinturão do X1 tá em jogo. Luta principal da décima edição. Pega o pescoço do Shaolin ali o campeão. Tentando aplicar ali alguns socos no seu adversário. Alex Nazaro, campeão da categoria. E a galera vem gritando aqui. O vai morrer, o vai morrer. O vai morrer. Abre os braços ali o Shaolin. Não vê efetividade no que está fazendo aí o Alex. Mas ele vem batendo. Vem pontuando ali o Alex. O vai morrer. 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 Não, não foi. Se pega na cabeça não pode. Mas ali acho que foi no ombro. Foi no braço. Não foi na cabeça não. Perfeito? Interrompe o árbitro. A luta ficou até um pouco morna aí nessa metade de round, né? O campeão está incomodado com alguma coisa ali no octógono que ele está pisando. A mão esquerda levou o corpo do Shaolin lá para trás. Tentou um giratório. Passa no vazio. A mão esquerda do Alex. Tentou outro giratório o Shaolin. O campeão vai impondo o seu jogo. Vai somando. Vai colocando as costas ali do seu adversário na grade. Chega o Shaolin. Tentou uma combinação agora. Combinando ali a região da linha de cintura terminando com o cruzado. Bom chute do Shaolin. Responde o Alex. Tenta entrar com o Jeb ali o campeão. Afasta, sai de perto dele ali. Sai do raio de ação dele ali. O Shaolin. Entrou a mão esquerda. Entrou a mão do campeão. Caiu. Foi para o chão. De propósito. E vem tomando o golpe agora de cima para baixo o Shaolin. Shaolin sentiu, hein? Sentiu a mão do campeão. Minha nossa! Uma cotovelada agora muito forte. Bate na região da linha de cintura ali o Alex. Outra vez. Região da linha de cintura. Depois foi na cabeça. Veio com o cotovelo. Mão direita. Entrou em cheio. Cotovelo também. Ai, 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 ai. De tortura, Sandeiro. Vai começar a chuva de cotovelos do meteoro de Pegasus. Vai aumentando o ritmo ali o campeão. Aumentou o ritmo. Vem agora com o cotovelo esquerdo. Começou o castigo, viu, Sandeiro? Começou o castigo. O tempo vai passando. Ali está na situação complicada. Tentando desvencilhado de qualquer forma. Entra com o cotovelo. O campeão vai batendo forte. Vem batendo o ritmo. O Zalek pra lá segue batendo. Se continuar sim. Segue batendo. Vai ter roubo. O juiz já está comentando, falando que precisa reagir. Vai ter roubo. E a sequência continua, Sandeiro Iba. Vai ter roubo. O juiz vai parar essa luta porque continua. O campeão bate. O campeão vai. Vem resistindo. E vem resistindo ali o Shaolin. Vai terminar o Audi. Vai ser salvo. Vai acabar com a porta. Audi. Salvo pela buzina. Salvo pela buzina, Sandeiro Iba. Minha nossa. Será que ele volta? Essa é a pergunta. Muito foco. Puta minha. É encerrada. Vamos para mais um round. Chuva de pedra. Essa chuva de pedra. Segundos fora. Vamos para mais um round. One more round. Sentindo. Quarto round. Penúltimo round da noite. Tem que segurar aí, Shaolin. E o campeão vem para cima. Mão esquerda. Chute frontal. Mirando sempre ali. A linha do umbigo ali do... Do seu adversário. Olha aí. Agora ele vai tentar botar para baixo. Defende o campeão. Outra ajoelhada do Shaolin. Não pode deixar o Shaolin ganhar confiança, não. Que o cara é um ótimo faixa preta. E já tem outro cinturão já na cinta dele. Então... Qualquer vacilo... Um abraço, irmão. Vem de novo, Alex, para o mesmo jogo do round anterior. É o ground and pound. Ele segura o braço ali do Shaolin. Quem não quer nada vai batendo ali o campeão. Vai somando pontos importantes nesse round. Shaolin vai querer levantar. E o campeão... Vai deixar ou não? Vai para a perna dele agora ali o Shaolin. Usa a força ali o Alex. Coloca o desafiante ao cinturão. Ih, rapaz. Entrou essa cotovelada, hein? Essa cotovelada do Alex entrou, hein? O ritmo vai acelerar agora. Alex está preparando... Uma melhor posição para bater de cima para baixo. O que tem que fazer ele ali agora, Celso? Para sair de lá o Shaolin, pelo amor de Deus. O Shaolin entrou em uma cruzilhada ali, viu? Está difícil para ele poder sair. Tem que utilizar ali a grade para poder conseguir levantar. E colocar essa luta de pé. Porque Alex Nazar tem dominado muito ali a luta no solo. O Shaolin não tem conseguido encaixar ali algo para que pudesse mobilizar ali o Alex. Porque aos pontos o Alex vai desferindo alguns golpes. Vai tendo dominância sobre o seu adversário. E isso aí não contribui à contagem aí dos pontos. Talvez essa performance que Alex Nazar tem tido pode aí convencer os juízes que ele teve êxito aí durante toda a luta. E vai mantendo a posição ali o campeão. Busca o braço dele ali agora o Michel Shaolin. Quem pode salvar o Shaolin agora é o jiu-jitsu. Mas o campeão controla muito bem a posição. E ele vai para o braço do Shaolin. Rapaz, que luta. Uma luta digna de cinturão do X1. O Alex vai mostrando uma ótima evolução no chão. Mostra que é um faixa preta realmente graduado. E vem mantendo o seu cinturão. Conseguindo manter a sua invencibilidade no MMA. Com quase 37 anos de idade. Mostrando que ainda tem muito gás, muito pulmão. E muita técnica para manter esse cinturão. Aonde o Alex pode chegar com essa vitória, hein, amigo Celso? Terceira vitória dentro do X1 Combat. Mantendo o cinturão contra um excelente grappling. Que é o Michel Shaolin. E detalhe, um cara que já tem quase 37 anos de idade, meu amigo. É, exatamente, Sandrinho. Quarta vitória. A projeção agora do Alex Nazar, Sandrinho. É um próximo. É para muito mais longe. Competir aí os campeonatos que vai dar a projeção para ele. E a altura do que ele vem performando. E daí, fim de quarto round. Mais... Você acredita que só o nocaute ou finalização, por pontos, ele não leva mais, né? Só o nocaute, viu? É, né? Por pontos ele não leva mais. Acredito que o corner passou por essas instruções para ele. Ah... Tem que ficar esperto. Fica esperto. Vamos acompanhar. Agora é o momento. Exatamente. Se tiver que sair um nocaute, uma finalização, é só nesse round agora. Nesse round. Vamos lá, senhoras e senhores. Valendo o cinturão da categoria peso leve. Até 70. Aqui, olha o campeão tropeçando aí, ó. Movimenta o Alex. Boa esquerda. E precisa ver também como é que está o gás do Shaolin, né? Porque foi muito intenso esses quatro rounds. Foi. Foi muito intenso, viu, Sandrinho? Shaolin mostrou ali inicialmente uma energia muito alta. Assim como o Alex Nazar também. Demonstrou ali boa capacidade. Mostrou que está em dia aí. Com o cara. Mas agora no quinto round, para poder convencer o juiz. Eu imagino que o Shaolin precisará nocautear o campeão. Porque aí não vai deixar dúvidas acerca desse combate de cinco rounds. Agora é mais difícil, né? Mais cansado. Dois. Né, Sandrinho? Ah, agora é coração puro, né? É coração puro e aquele restinho de oxigênio. Nem pelo nariz eles estão respirando mais agora, viu, Celso? Se pudesse cuspir o protetor bucal para fora e lutava até sem ele. Lutava sem ele. Exatamente, viu, Sandrinho? Chute alto do Shaolin. Troca um golpe, socos ali no centro do octógono. Campeão vem pontuando. Parece que não quer arriscar muito o Alex, não, hein? Está acreditando na sua vitória por pontos e na manutenção do cinturão, hein, Celso? Exatamente. Está administrando aí tudo que ocorreu durante esses quatro rounds. E aí, o Alex acertou. Entrou. Entrou o chute giratório. E ele vem com tudo. Agora vem o castigo, Sandrinho. Vai interromper a luta agora, Ramon. É o castigo, Sandrinho. É o castigo, Celso. Vai interromper. É para acabar com a minha voz. É o último grito. Não tem mais voz agora. É para acabar, Celso. É para acabar. É agora, ô Nuga. Alex Nassar deixou ali a lataria do Shaolin. Jute a hora. E agora vai. Vai, 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 vai. E acabou! Acabou! O campeão não tem o chão. Cinturão da Categoria! Garante! O seu cinturão! Cadê ele? Vou levar. O que é isso? O que é isso? Tô com o presidente aqui. Presidente, como é que vai conseguir segurar esse cara depois de quatro vitórias consecutivas? Tem que voar. Agora tem que voar. Tem que ir para a cima. Não dá para segurar mais, ó. Tem que voar. Não dá para segurar o campeão. Alex Nassar da Silva. Em busca de ser o melhor Peugeot leve do Brasil. O que é isso? É isso? É isso? O que 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 é isso?